Bom, para quem reclamou que não teve programa este sábado, Nanai, isso vai por você. Não ganho nada com isto aqui. Então, se quiser anunciar sua empresa, pode ser, por exemplo, picolé gourmet, tatu, e aí o elito, seba. Aqui, ó. E quem reclamou do som, melhorou agora, né? Microfone. Começamos. Tá, poxa, o seu reclamo. Se não grava isso, não. O coronel do Exército dos Estados Unidos diz que há uma ilusão no Ocidente de que a Ucrânia pode ganhar a guerra. Segundo ele, a ilusão de sucesso dos ucranianos é totalmente real, porque a Ucrânia não tem chance alguma de ganhar a guerra. Para entender tudo melhor, eu recomendo que vocês assistam ao programa 7. Na real, é mais provável que o Náutico de Recife ganhe a Libertadores do que a Ucrânia ganhar a guerra. Rússia dá o ultimato de 5 dias para as multinacionais venderem as participações e saírem do país. Os russos vêm fazendo vídeos comemorando a saída de Coca-Cola, McDonald's e outras empresas de pseudoalimentação, fazendo vídeos como este aí. Oi, americanos. Sou Natasha, da Rússia. E queremos agradecer por todas as suas sanções, por tirar do nosso país Coca-Cola, Kentucky Fried Chicken, McDonald's e toda essa mer... Entendemos que vocês estão se preocupando por nossa saúde. Saúde? Saúde? Saúde. E é por isso que nós cresceremos mais fortes e mais belos. e sem barriga. Então, nós vamos nos preocupar por vocês também. E é por isso que nós estamos cortando nosso petróleo para que vocês tenham que caminhar a pé em vez de usar seus carros. Não agradeçam. Não agradeçam. Não agradeçam. Amizade. Eu sinto muito, mas tenho que ir alimentar meu urso, beber vodka e dançar balalaika. A gente se vê. Desde a Rússia, com amor. Estados Unidos alega ameaça russa na América Latina. O investimento da Rússia em diplomacia na região em busca de aliados é uma ameaça para a estabilidade nas Américas, segundo EEUU. O velho ditado de ou estás comigo ou estás contra mim. Mas, na verdade, é uma versão de se falar com Chico, tu não é mais meu amigo. Joe Biden chama Putin de bandido, assassino, ditador e criminoso de guerra. Moscou descreve as falas como retórica inaceitável e imperdoável, ou seja, o clássico não falo mais com você sua cabeça de pudim, seu boboca, paspalho, cara de mamão. Mais notícias. Fragmento de 4 metros de um foguete de Elon Musk caiu no Paraná. O objeto caiu numa propriedade rural e muitos lamentam que não caísse em cima de algum prefeito corrupto. Tem muitos por ali. O deputado Arthur Dubal, conhecido como Mamãe Falei, diz que não pode ser julgado no Brasil porque os áudios foram gravados na Eslovaquia. Conta de luz ficará mais cara, empréstimos de 10 bilhões foram feitos. E os juros, quem vai pagar é a gente. Parabéns! Em esportes, Palmeiras fez 2 a 1 ao Corinthians. O Flamengo ganhou 1 a 0 ao Vasco. Ferrari puxa sua primeira dobradinha desde 2019. E o Barcelona ressurge das cinzas ao ganhar 4 a 0 ao Real Madrid. 4 a 0 no Santiago Bernabéu e poderiam ter sido 8. Acabamos com a primeira imagem espectacular, fotografada desde o Telescópio Espacial James Webb da NASA. Ai, doido. Gastaram milhões para isso. Milhões? Af... Até aqui estas não são as notícias. Se quiser mais notícias, continue por aqui. Ou não.